Fala Carlão, continua aqui no leilão do Duda Biás, do Leão da Carpa E eu estou falando com vários amigos do Duda, enfim O Duda é uma pessoa fora de série, encontrei aqui o Adir do Carmo Leonel Adir que conhece o Duda há 50 anos e eu não podia deixar de ouvir o Adir Adir E eu Duda, falar no Duda é muito fácil, é falar numa referência Falar numa pessoa diferente, uma pessoa que luta pelo velório como ninguém E além de tudo, eu falo do Duda, não outra parte fora disso A parte social do Duda, ela é impecável O Duda é fundador da União de Forças, junto comigo E que nós mantemos hoje 5.200 crianças no Rio de Janeiro, 3.000 do ano Esse é o Duda que eu conheço, que vem do Adoradé e do São Paulo É isso aí Esse é o Duda Esse é o Duda Eu falei aqui com a Adir do Carmo Leonel, conheço o Duda há 50 anos E esse Fala Carlão vai ficando por aqui